Música Hoje estamos aqui na nossa 11ª edição do Dia Global na Comunidade do Sítio. Essa atividade que nós estamos fazendo está presente em 93 países, em quase 500 cidades, com 80 mil voluntariados. Sem dúvida, uma iniciativa fantástica que o Sítio repete mais uma vez esse ano. No Brasil, estamos com essa atividade em 10 cidades, mais de 1.600 voluntários. E esse trabalho que nós vamos fazer hoje vai beneficiar mais de 2.300 pessoas. Eu, esse ano, estou aqui no Rio de Janeiro, onde eu tenho o prazer de estar junto com 130 voluntários que se inscreveram e que estão participando da nossa atividade. Eu gostaria muito de agradecer a você que está participando desse nosso Dia Global na Comunidade. Sem dúvida, nós estamos dando essa demonstração de que a participação nossa, como voluntários, nesse trabalho, ajuda a sociedade. Muito obrigado. Música 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 A intenção aqui é ajudar a reconstruir ou remodelar a escola para tornar ela mais moderna, para tornar ela mais apropriada para os alunos da escola, que são alunos de 4 a 6 anos de idade. Então, a gente deve estar concluindo esse trabalho aqui em algumas horas. E tenho certeza que todos vão sair daqui com muito prazer e muita alegria no coração por ter realizado esse trabalho aqui hoje, ajudando a nossa comunidade aqui em São Paulo. Música 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 Música